Música Ministro de Justiça reconhece atendimento público e é um notariado lá de um efetivo, também menos recurso humano. Ministro de Justiça, Mário de Sabe e Nvidias reconhece e do uso do SIRNB, que é lei recartar um bilhete de identidade, atua acesso para a pensão terceira idade, também funcionar e SIRNB serviço e resiste o notariado do município SIRNB menos, onde foi atendimento para atendimento público e o tratamento bilhete de identidade. E te enfrentamos problemas menos, vou atirar em bolsas do Fargo. O Fargo, o material é preciso que você já imprimiu bilhete de identidade. Não acontece o que foi feito em bolsas, mas é muito difícil. Mas estamos enfrentando as deficiências, mas o orçamento que eu tenho que provar no ano fiscal de 2023, antes, ela consegue cobrir. Então, você olika, você responde no momento, agora, o recurso todo, enfrenta ela e busca para você fazer atendimento. E o livro vai dizer, se você necessita bilhete de identidade, neste caso, para o 12 do SIRNB, você quer dizer, o livro, o regra do SIRNB foi, o que o 12 do SIRNB vai ser o cartão eleitoral. Mas, depois, eu falava, o regra, se for um caso que você usa bilhete de identidade. Então, os idosos foram todos os idosos. Ali, quando você trata o documento, você precisa. Estamos em frente ao problema, mas... É uma barra que tem atendimento no município de Sainaro. Não é uma cidade que tem necessidade. Você faz para outra. E depois, você tem que fazer os idosos vulneráveis. Então, você é mais jovem, idade é muito forte. Você atendemos. E você tem que fazer o específico grupo vulnerável, incluindo os idosos, você trata. Mas, mas não é, você atende o número, mas não é. E os funcionários permanentes são limitados. Você apoia os funcionários casuais. E normalmente, você está trabalhando, e você está fazendo o número, ou você está atendo o número. Amando Benevides compromete se há o recrutamento para o funcionário notariado e atingir o apoio para o serviço e notariado ou de atendimento para o público. Amando Benevides compromete se há o recrutamento para o serviço e notariado ou de atendimento para o serviço e notariado ou de atendimento para o serviço e notariado.